Me processa, Gustavo. É um desafio que eu tenho pra você. Vai ser muito legal dar uma renda extra pra minha equipe jurídica. Se você está por dentro dos canais de opinião no YouTube, com certeza já ouviu falar do Gustavo Lázaro. Mas pra quem não conhece, ele é um YouTuber que faz conteúdo de react barra opinião e está ativo na plataforma há algum tempo. Ele é bem famoso por estar envolvido em diversas polêmicas por conta dos comentários que faz em seu canal. E uma outra parada aí meio que pesada, mas vamos abordar isso mais pra frente nesse vídeo. Recentemente, o Gustavo entrou em mais uma polêmica barra treta com outro YouTuber que é o Smail. Que pra quem não sabe, é um rapaz homo que se monta de drag em vídeos no seu canal. Eu não conheci o canal do Smail até ficar sabendo dessa treta. E pelo que vi, é uma pessoa sem papas na língua e sem medo de falar o que pensa, da mesma forma que o Gustavo. Então já viu né, já temos um ingrediente perfeito para uma treta daquelas. E foi o que realmente aconteceu. A treta tomou rumos extrajudiciais em menos de 5 dias, sem muito arrancar rabo na internet. Tudo começou com a treta do Haluca, quando o Yane estava se conciliando com o Jean-El e fez alguns comentários infelizes que envolvem a comunidade LGBT. Então o Smail fez um vídeo refutando o Yane, que por sinal, é um vídeo muito bom e engraçado. E até por esse motivo, imagino eu, que o Gustavo pegou o vídeo do Smail e reagiu em seu canal. Dando sua opinião sobre o assunto, como é de praxe ele fazer. E como o Gustavo Lázaro tem um canal com mais de 2 milhões de inscritos, o Smail fez uma live reagindo ao Gustavo, reagindo ao vídeo dele. Acho que deu pra entender né. Vocês que já assistiram o Lázaro, eu nunca assisti. Porque teve a acusação de pedido e tudo mais, então assim, nunca me interessei pelo conteúdo dele. É o moço ou não é? Não é só o moço como o trans... Senhor da glória! É bolsonarista, podre, de direita, racista, trans... Como a... e tudo de ruim? Isso é o chat que tá dizendo. E a voz do chat é a voz de Deus. E esse foi o gatilho para a treta, pois nessa live o Smail mostra que não conhecia o conteúdo do Gustavo e pergunta para seus inscritos, que começam a chamar o Gustavo de raci, homo, por conta de muitas declarações pesadas que o Gustavo já fez em seu canal, e de pedo por conta do Gustavo ter se envolvido em uma polêmica há muito tempo atrás, por ter 19 anos e sua namorada 15. Ele até fez um vídeo no seu canal sobre esse assunto e tudo mais. O Smail leu alguns desses comentários taxando o Gustavo dessas coisas e dias depois recebeu a notificação que estava sendo processado pelo mesmo. Eu não sei se ler os comentários de terceiros podem causar consequências para o dono do canal, pois claramente o Smail estava lendo os comentários. Porém, ele também chamou o Gustavo de podre e depois falou o seguinte, A voz do povo é a voz de Deus, referente aos comentários do seu público, o que deu a entender que o mesmo compactuou com o que foi dito, o que é bem zoado, pois antes disso ele havia dito que não conhecia o Gustavo, então como concordar com declarações de terceiros sobre algo ou alguém que você nem conhece? Achei isso meio que irresponsável da parte dele. E ainda ele optou em postar o conteúdo em seu canal, mas não acabou por aí. Depois de ser notificado, o Smail fez um outro vídeo lendo os tópicos dessa notificação, e lendo também matérias sobre a suposta acusação de Pedro em cima do Gustavo Lázaro na internet. E nem eu sabia que havia tanta coisa assim sobre esse assunto na web. As matérias dizem que o Gustavo tinha 19 e sua namorada 13. Já no vídeo em seu canal, dizia que ele tinha 19 e sua namorada 14, se não me engano. Mas depois o Gustavo voltou a público, dizendo que sua namorada se confundiu ao dizer sua idade, e na verdade ela tinha 15 e ele 19. Muitas pessoas até hoje, tipo assim, me abominam completamente na internet. Por quê? Cara, porque eu contei uma história minha da minha namorada uma vez, e daí, tipo assim, a minha namorada, ela falou a idade dela sem querer, ela errou a idade dela no vídeo. Então as pessoas começaram a me acusar de pedro, né? Mas no caso eu não sou o pedro, né? Tipo, eu comecei a namorar minha namorada, ela tinha 15 anos, eu tinha 19. Então, tipo assim, a gente tá 7 anos de namoro, eu pretendo me casar com ela e tal. Pra mim, isso não muda muita coisa, pois eu não ficaria com uma menina de 13, 14 ou 15, tendo 18, 19, 20 ou mais anos de idade. Eu acho zoado e não faria isso. Porém, perante a lei, o maior de se relacionar com uma pessoa de 13 se encaixa sim em pedro. E se a mesma tiver 14, já não. É embaçado taxar uma pessoa disso ou aquilo sem saber a veracidade dos fatos, baseado em matérias de sites e blogs na internet. Até porque essa parada é crime. E devidas as proporções que o caso levou na época, se realmente o Gustavo tivesse cometido tal ato, ele teria sido investigado e preso, não acha? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui defendendo o Gustavo em relação a isso ou incentivando que façam algo parecido. Estou falando um fato, não sou eu que estou dizendo, e sim a lei. Por mais que eu não concorde e não haja dessa mesma forma, o fato é que se ele tinha 19 e ela 15, não tem problema. Então não tem como falar que ele cometeu um crime, sendo que ele não foi julgado e condenado pela lei. Rotular pessoas por opiniões divergentes, a gente vê o tempo todo na internet. E pelo que vi, ambos fazem isso constantemente. Me desculpa se eu considero ser uma pessoa machista, porque bolsonarista é tudo de ruim. Você não me ajuda? Porque você xingando pessoas que não tem a mesma opinião política que a sua de petesada de merda, não me prova que você é uma pessoa excelente, não. O que eu acho muito errado também, usar esses termos de forma pejorativa, até porque conheço bolsonaristas que são super de boa, assim como conheço petistas que são super de boa também. A maldade e o mal-caratismo está no sangue do ser humano, e não no seu viés ideológico, etnia ou gênero. Existem pessoas boas e ruins, independente da sua ideologia. Generalizar isso eu acho bem zoado, e ambos o fazem. Agora, imputar crimes a pessoas é complicado. E foi o que o chat do Ismael fez naquela live. A galera acha que pode falar o que quer por trás de um avatar que não vai dar nada. Mas eu achei bem hipócrita da parte do Gustavo ter processado o Ismael. Até porque ele faz uma parada bem parecida no seu canal. E já viu o Gustavo fazer diversos comentários bem pesados e desnecessários em seus vídeos. Fique tranquilo, tá? Se você estiver ruim, eu te ajudo, tá? Eu pago unicrotério, funerária, certidão, caixão, tudo. Aí o cara vai lá e processa o outro, porque ele lê comentários de terceiro em seu vídeo. Eu achei muito hipócrita de verdade. Por mais que a live do Ismael possa dar base jurídica para o Gustavo, o processar é muito zoado ao meu ver, pois o Gustavo faz exatamente a mesma coisa, acompanhado de vários comentários pesados também. Sem contar que a respeito do caso de Pedro, ele mesmo já fez vídeos no canal dele sobre o tema, e tem muita coisa na internet sobre esse assunto. É um caso delicado. Por mais que tenha sido irresponsável da parte do Ismael ter dado palanque para esse tipo de comentário em sua live, existem muitos sites que fizeram o mesmo na internet. Não sei se o Gustavo processou todos esses meios de comunicação. E uma pessoa lendo essas paradas vai imaginar isso dele, quer que ele queira ou não. O fato é que nosso passado nos persegue até o fim dos nossos dias, ainda mais na internet. Ter 19 anos e se relacionar com uma pessoa de 14 ou 15 anos com certeza daria pano para a manga, pois é uma relação entre um maior e uma menor de idade. Ainda mais que sua namorada acabou errando a idade para menos no vídeo, e ainda mais sendo uma pessoa pública, e ainda mais dando opiniões fortes e comentários pesados, como o Gustavo faz, ele deveria saber que isso iria assombrar-lo para sempre, que iriam distorcer a narrativa para atacá-lo por conta dos seus comentários e pelo que ele se propôs a fazer em seu canal. E foi o que realmente houve. O Ismael vacilou sim em ter dado margem para essa situação, poderia ter ficado sem essa treta, mas como também é um cara polêmico, deu no que deu. Para mim, o Gustavo deveria ter tentado resolver de forma amigável, pois como falei, ambos fazem um conteúdo parecido, resolvessem off, explicasse a situação, até porque ambos não tinham treta. Processar o Ismael por falar coisas que estão na internet, sendo que ele mesmo repudiava quando acontecia com ele, e até faz coisas muito parecidas ao que o Ismael fez, soa muito hipócrita e pega muito mal para ele, sim. Acho que essa parada está séria mesmo, pois o vídeo lendo a notificação que o Ismael fez, não está mais no ar. Ou eles se acertaram e vida que segue. Vamos aguardar o desfecho dessa treta, mas enfim, é isso que eu penso sobre esse assunto, me diga aí nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. Deixe seu like aí e se inscreva no canal, se você achar que deve. Muito obrigado por assistir até aqui, até a próxima, falou!